VILÔ 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 É a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter E apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo hoje sabendo que você É a mais puta desse mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Mesmo sabendo que você Vai me usar o kit do mundo Eu pago tudo pra te ter E apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo hoje sabendo que você É a mais puta desse mundo Você pode não valer nada Mas eu vou te dar tudo Receba o kit ilusão Você só pensa em grana Só vai pra cama Visando interesse total Me beija e diz que me ama Nas suas façanhas Eu vou me iludindo nesse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor E você é um negócio Eu sei de tudo Eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta desse mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta desse mundo Eu pago tudo pra te ter Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta desse mundo Vamos pra minha mansão No Ibiramar, vamos Vem pro Kit Ilusão Você vai adorar ouvir